Vai se embebedar, vai cair na rola Vai se embebedar, vai, 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 vai Vai cair na rola Vai cair na rola Não para não, Bastosa, não para não Vai cair na rola Vai cair na rola Vai cair na rola, vai cair na rola, vai cair na rola, vai cair... É só viola, Chico, só viola, Chico, só viola, só viola Ô Chico, de hoje ela não escapa, de hoje ela não escapa, já paga ela, ó Já paga as gravações, ó que onda, Chico, ó, ó O novinha, safadinha, de hoje então não escapa A vara vai cair na vara, vai cair na vara, vai cair na vara, vai cair na vara, vai cair na vara Vai cair na vara, vai cair na vara, vai cair... Não para não minha vida, vai, 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 vai Vai cair na vara, 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 vai... É só viola, é só viola, só viola, só viola, só viola, só viola, só viola, só viola Ô Chico, ela tá achando que eu sou besta, a doida passa aí, Chico, eu só tô de olho nela, Chico Eu já falei com ela que hoje ela não escapa Ovinha, safadinha, de hoje então não escapa De hoje ela não escapa não, bebê Vai cair na vara Vai empurra o som, Will Vai empurra o som, Will Vai cair na vara Vai cair na vara Vai cair Não para não, minha vida, não para não, porra Vai cair na vara 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 Já foi Ei, ei, você mesmo aí, vida Vai cair na rola Vai cair na rola Vai cair na rola As coisinhas vêm Vai cair na rola Vai cair na rola Vai cair Não para não Vai cair na rola 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 Viola, 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 viola Ei, chame sua amiga, chame sua amiga Chama ela, pente Chame sua amiga Vou das elas, pente Vou levar as duas lá pra casa, mano, Chico Vou levar as duas Você aguenta, amor? Ei, você mesmo aí, ó Aguenta, amor Pega ela lá, GPS Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela Faz coisinha, véi Vai cair na rola Vai cair na rola Vai cair na rola Vai cair na rola Vai cair Não para não Não para não, porra Vai cair na rola Vai cair na rola Vai já porra Vai cair na vara É até o dia amanhecer pai É até o dia amanhecer Chico Vai cair na vara Vai cair na vara Não para não, 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 não para não Os filhos de década na pista, GPS gosta, é putaria, a Dalva Era tá da cena rapaz Vai cair na vara Vai cair na vara Suíga que eu já fui É o teste Eu mesmo De portão de ouro, com whisky na mão Com copão de 100 Chamando sua atenção As mina vem te olhar pro patrão que tem postura Com mochila nas costas E a peça na cintura Vem comigo vida, porque o bete tá forte Pocchi 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 Poc Só viola, só viola, só viola, só viola, só viola É pra bater em todos os paredões Soneca paredão, Alcione paredão, Marreto paredão Derrete paredão, F7 paredão, Cozinho treme em terra É pra bater em todos os paredões e em todas as ilhas Poque de poque, poque de poque, poque de poque de poque Aguinaldo paredão Chavazca gravações, destrava xere Não para não minha vida, não para não Poque, poque A nova era da putaria tá presente É os meninos de Deká Dekastelli É só viola, é só viola, é só viola Essa é pra ficar na mente Essa é pra ficar em sua mente, rapaz É pra bater em todos os paredões e todas as ilhas Os meninos de Deká tá na pista Bota o colete, bota o colete Vai, 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 vai Por que, poque, poque, poque Destrava a xerequinha, não para não, não para não Já fui Solta os meninos chavais Pockitipock, poquitipock, 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 poquitipock Eu sou o rei da putaria, Chico De extravas xerex Não para não, minha vida Não para não Pockitipock, poquitipock, poquitip E empurra o sombrio De cordão de ouro Com uísque na mão Com copão de cem Chamando sua atenção De cordão de ouro Com uísque na mão Com copão de cem Chamando sua atenção Mas vim na frente Olhar pro patrão que tem costura A mochila nas costas E a peça na cintura Vem comigo vida Porque o pé de tá forte Pong-te GPS Pong-te 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 Destrava xere Não para não Pong-te 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 Eu já fui Eu já tô imaginando Ela por baixo e eu por cima Dois não na cama Não se acabando Eu já tô imaginando Eu já tô imaginando Ela por baixo e eu por cima Dois não na cama Não se acabando Gemi no meu ouvido E me chama de malandro Vem cavogando Vem cavogando Vem cavogando Vem cavogando Vem cavogando Vem cavogando Na cabeça Na cabeça Na cabeça Na cabeça Eu já tô imaginando, eu já tô imaginando Ela por baixo e eu por cima, dois dois na cama, não se acabando Eu já tô imaginando, eu já tô imaginando Ela por baixo e eu por cima, dois dois na cama, não se acabando Gime no meu ouvido e me chama de malandro Vem cavogando, vem cavogando Eu sou pet Vem cavogando, vem cavogando, vem cavogando Jogando xereca no pau do malandro, malandro, malandro Jogando xereca no pau do malandro, vem cavogando Baixinho, 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 baixinho Chico, eu já tô imaginando Os menino de DK tá na pista É pra tocar no seu paredão Eu já tô imaginando Já tô imaginando Ela por baixo e eu por cima Banjo na cama, não se acabando Eu já tô imaginando Eu já tô imaginando Ela por baixo e eu por cima Banjo na cama, não se acabando Gime no meu ouvido E me chama de malandro Vem cavogando, vem cavogando GPS gosta, está Vem cavogando, vem cavogando Vem cavogando, vem cavogando Jogando a xereca no pau do malandro Empurra o som e o rio Respeita, jogando a xereca no pau do malandro Vem cavogando, vem cavogando Já foi Vem cavogando, vem cavogando Vem cavogando, vem cavogando Jogando a xereca no pau do malandro Vem cavogando, vem cavogando Vem cavogando, vem cavogando Jogando a xereca no pau Volta a xereca no pau do malandro Vem cavogando, vem cavogando, vem cavogando Jogando a xereca no pau do malandro Vem cavogando, vem cavogando Vai ser pau e pica Na xereca da bandida Vai ser pau e pica É a sereca da bandida Vai ser pau e pica Vai, 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 vai É pau, é pica É pau, é pica É pica, é pica É a sereca da bandida Vai ser pau e pica É a sereca da bandida Viola, 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 viola A nova era da putaria tá presente, rapaz Pra bater em todos os paredões Alô, minha favela de Portão, Nordeste Lauro de Freitas e Tinga Valéria, fazenda corno Itapuã Vai ser pau e pica É a sereca da bandida Solta o dedo, rapaz Vai ser pau e pica É a sereca da bandida Vai ser pau e pica É a sereca da bandida É pau, é pica É pau, é pica É pica, é pica É a sereca da bandida Vai ser pau e pica Vai ser pau e pica É pico, é pico, é pico, é pico, é pico É xereca da bonita Já passa gravações É xereca da bonita Já fui É o set Chico, é pra bater em todas as favelas, Chico Alô, minha favela de portão e menino da rua do campo gosta Oi, vai ser pau e pica É xereca da bonita Pau e pica É xereca da bonita GPS gosta GPS gosta Vai ser pau e pica É xereca da bonita É pico, é pico, é pico, é pico, é pico É xereca da bonita Vai ser pau e pica É xereca da bonita Já vou Isso não é uma banda